O entrevistado do dia Boa tarde, pré-candidata Daniele Rodrigues Antes de começar, antes de fazer a primeira pergunta Eu vou soltar aí um áudio do presidente do seu partido O deputado federal Hugo Mota, lhe saudando Solta aí Marcelo Boa tarde ouvintes do programa 360 É uma satisfação estar aqui mais uma vez participando do programa E hoje num dia especial, onde o programa entrevista A pré-candidata e futura deputada estadual Daniele Rodrigues Quero dar aqui o testemunho da garra, da força dessa mulher Da necessidade do Vale do Mamanguape ter uma legítima representante Na Assembleia Legislativa Que possa lá fazer uma defesa clara dos interesses da população Da solução de problemas sérios que há muito tempo se arrastam E que precisam de uma voz ativa e firme Na construção de uma realidade melhor Para uma enorme população que vive nas cidades do Vale do Mamanguape Eu não tenho dúvida que nós do Republicanos Estamos oferecendo ao Vale do Mamanguape o melhor que nós temos Que é a força da mulher, a garra de Daniele A sua disposição de trabalho, a sua organização, o seu compromisso Que sem dúvida alguma, chegando à Assembleia Isso se transformará em benefícios Isso se transformará em conquistas para a população do Vale do Mamanguape Então gostaria aqui de deixar essa mensagem E dizer a nossa satisfação de contarmos com um quadro Tão competente no nosso partido No nosso Republicanos na Paraíba Está aí a apresentação do presidente do seu partido O deputado federal Hugo Mota Ali avalizando e recomendando Eu lhe pergunto Daniele Há 20 anos Que o Vale do Mamanguape Não tem um representante seu O último foi Ariano Fernandes Outros deputados Representaram a região Mas não é a mesma coisa Hoje Como é que a senhora vê a situação do Vale do Mamanguape Como um todo Não só a cidade de Mamanguape E quais são as demandas Que a senhora se compromete a lutar Por sua gente na Assembleia Boa tarde Boa tarde, Décio Boa tarde a essa seleta banca de jornalistas Na pessoa de Décio Ítalo, meu amigo, companheiro Marconi Ferreira Que não pôde se fazer presente Mas acompanho J. Filho Ivaldo Que está aqui Hoje nos acompanhando Boa tarde Alex Figueiredo Nossa assessor de comunicação Que nos acompanha no dia de hoje Meu esposo Tiago Que está presente também aqui Boa tarde A nossa Paraíba Fico feliz de estar participando desse programa Que tem essa audiência em toda Paraíba E poder contar aí Com cerca de 40 cidades Que estão nos assistindo Na tarde de hoje Prestigiando a gente E querendo saber Das nossas falas Das nossos projetos Das nossas propostas E fico feliz de iniciar essa entrevista Já com a saudação Do nosso presidente do partido Deputado federal Hugo Mota É um deputado muito atuante Tem uma atuação brilhante No Vale do Mamanguape Agradeço as palavras motivadoras E eu tenho a convicção De que o deputado Hugo Mota Ele é um dos maiores entusiastas De nossa campanha Fico feliz de estar Ser membro De um partido Que está em projeção Na Paraíba E nacionalmente E isso facilita Nosso diálogo Com a população E com toda Paraíba Desce sobre A ausência De uma representação Legítima do Vale do Mamanguape Eu acho que você está aqui Na frente Fruto desse vácuo Eu sou fruto dessa ausência De uma representatividade No Vale do Mamanguape Faz cerca de 20 anos Que nós não temos A representação legítima Que conheça a realidade Do nosso povo Que conheça as problemáticas E que tenha a real intenção De desenvolver O nosso potencial econômico E turismo Da região do Vale do Mamanguape E aí eu lhe pergunto Só para complementar E quais as demandas Da sua região A senhora vem Quais as bandeiras Dessa sua pré-candidatura A senhora é candidata Por que e de quem E para fazer o que O que o eleitor Do Vale do Mamanguape Deve esperar De Daniela e Rodrigues Décio Nós somos Como eu disse Fruto Eu sou fruto De um casal De luta Sou filha Da prefeita Atual do município De Mamanguape Prefeita Maria Eunice Nós protagonizamos Juntamente com ela Uma gestão Que tem resultado Que é visível Em toda Paraíba E esse trabalho Que eu tive Que tenho Na verdade À frente lá Da Secretaria de Finanças Ele deve ser expandido Porque o que é bom Deve ser multiplicado Então Eu acho que O novo político Ele deve ter A capacidade De se reinventar A crise Que assola Todo o Brasil Ela não é diferente Em nossa Paraíba E não é diferente Na região do nosso Vale do Mamanguape Crise econômica Desemprego Então nós Chegamos Para Alavancar Projetos Nesse segmento Eu queria pegar Um gancho Nisso daí Pré-candidata Desde o começo Da pandemia Isso aí Ficou muito atenuante A crise financeira A crise Principalmente Alimentar E a senhora Criou um projeto Social Um projeto Não governamental Para atender Essas pessoas Do Vale do Mamanguape Com comida Principalmente Como é que começou Esse projeto Uma amiga Vale Ouro E há quantas Andas A atuação Desse seu grupo Lá no Vale do Mamanguape Que visa Principalmente Combater a fome Pois bem Ítalo Diante da situação Que passava A nossa região A Paraíba O Brasil Por eu já ter Desenvolvido Projetos sociais De outros segmentos Na cidade de João Pessoa Decidi levar Para o Vale do Mamanguape Um projeto Que foi pensado A quatro mãos Com amigos E nós O fundamento dele É a partir De arrecadação De alimentos Com empresários Com pessoas físicas Com os colegas E quem se disponibilizar A ter esse gesto E começamos A Iniciei o projeto Na verdade Num aniversário solidário Estava planejando Fazer uma festa De aniversário A pandemia A pandemia nos impediu De fazer a festa De aniversário E nós decidimos Converter O que investiríamos No aniversário Fazer um aniversário solidário E ao invés De as pessoas Irem para uma festa Ela ia me dar presente E elas me dariam Sexta básica E naquele dia A gente arrecadou Cerca de seis toneladas De alimento Seis toneladas Estudinho Na rua A gente fez aniversário Na rua Para facilitar O drive-thru Para que as pessoas Pudessem Deixar lá Seus alimentos Então assim Foi uma surpresa Foi motivador Porque Eu não esperava Que ia ter Uma adesão Tão grandiosa Nós tivemos Uma adesão Surpreendente E a partir dali Fixamos Parceiros Mensalmente Que doam Sexta básica Para que a gente Possa estar Fazendo destinação Então hoje Eu estou Como madrinha De honra No projeto O projeto Foi criado Via ata Registrado Em cartório E Mais na frente Eu terei que me afastar Por conta dos impedimentos Eleitorais E não vincular Que você está Utilizando De doação De cestas básicas Por conta de campanha Eleitoral Mas serei E continuarei Madrinha de honra E o projeto Ele já está Tão solidificado Que ele caminha Hoje com as próprias Pernas Ivaldo Lima Já ia chamar Deputada Quem sabe A palavra tem força Vai Se Deus quiser Mas o que eu te digo Uma coisa Veja bem Obrigada O Vale do Mamanguape Vamos aqui A lógica O Vale do Mamanguape Que agrega Quantas cidades Doze O Vale do Mamanguape Que agrega Doze cidades Capitaneadas ali Por Mamanguape Que é uma cidade Porto Médio Uma cidade já Robusta E está Há vinte anos Sem um deputado Da região Lembrando que Guarabira Tem dois deputados Guarabira Guarabira polariza ali O brejo Tem dois deputados Estaduais Patos Sempre teve Um deputado federal E dois estaduais E aí E aí por aí vai A nossa querida Santa Rita Tem Jane Panta Deputado estadual O Vale do Mamanguape Tem uma importância Muito grande Para Paraíba É uma região Sucro-alcooleira É uma região Também de turismo É uma região Que também Abriga Uma das maiores Reservas indígenas Do país Que é A reserva A reserva Dos Potiguaras Naquela É lá naquela E um dos mais belos Litorais Aí Do nosso estado Exatamente A praia de Lá em Lá em Barra de Camaratuba Barra de Camaratuba A praia de Barra de Camaratuba Já esteve Entre as dez mais Do Brasil Já esteve Entre as dez mais Do Brasil E o Vale do Mamanguape Tem aquele charme É cortado Ali pela BR 101 Né Cortado pela 101 É E merece Uma representação Daniele Rodrigues Surge nesse cenário E eu estou falando Como observador Não conheço bem o Vale Mas como observador Surge nesse cenário Com uma grande promessa Primeiro Uma mulher Né A mãe prefeita Que já é uma novidade Na cidade também Primeira mulher prefeita Exato Exato O empoderamento Feminino Numa cidade É predominantemente Machista Né Onde Senhores de engenho E tal Pessoal Durante muito tempo Reinaram Os Fernandes Como todos sabem E Daniele E Daniele Jovem Bem articulada E ainda E ainda se juntou A políticos Que estão E a exceção Como Mundo Mota Efraim Filho Então O Vale do Manu Guap Tem tudo Para eleger O seu primeiro Representante Após Vinte e Duas décadas É muita coisa Minha pergunta Ela vai justamente Por aí Primeiro Ela teve No semestre passado Em Brasília Para assumir Mulheres Republicana Paraíba Queria saber Primeiro Quem é Daniele Rodrigues Daniele Rodrigues Quem é Daniele Rodrigues E o que Representa Para as mulheres Da Paraíba Ela Assumir Mulheres Republicana Paraíba Sim Porque Nós estamos Falando Para a Paraíba Todas São mais de Vinte Emissoras Agora Acompanhando Sua entrevista Daniele Rodrigues Ela é Filha de José Rodrigues Pessoa Natural Da cidade De Rio Tinto O pai E a filha Eu no caso Natural De Mamanguap Então Sou filha Da região Natural Da região A participação Nossa Na presidência Estadual Do Republicano Mulher Ela vem para Trazer A participação Da mulher Nas decisões Públicas Do nosso estado Paraíba A gente sabe Que a mulher Tem acessibilidade E o olhar Mais seleto Mais cuidadoso E Nós temos Uma predominância Masculina Dentro de uma banca Legislativa Da Paraíba E eu acho que é No Brasil inteiro Na verdade A inserção Da mulher Na política Ela vem crescente Mas ela ainda é minoritária Então São essas participações A voz feminina Que a gente Pretende Levar Na semelha Legislativa E assim Na sua região Eu lhe perguntei Eu volto a insistir Ali no Vale Do Nombuaco Nessas 12 cidades Elenque aí Com gentileza Para a gente Ter um raio X Os cinco maiores problemas Da região Desemprego Por exemplo Geração de emprego E renda Que é um Apesar de a gente Ter potenciais Como você mesmo Citou Décio Somos aí Liderando No agronegócio Na parte De sul calcoleiro Por conta Das usinas Temos potenciais Turísticos Por ter Uma comunidade Indígena De 22 mil Índios Em nossa região Praias Como Barra de Camaratuba Baía da Traição Barra do Mamanguape Afora que a gente Também tem um turismo A ser explorado Turismo religioso Que podemos explorar Na nossa região Então O que falta Em nossa região É geração de emprego E renda É uma cidade É uma região Que ela é Cortada pela BR Ela é situada Entre duas capitais Que é João Pessoa E Rio Grande do Norte Favorável A receber Qualquer tipo De empreendimento Centrado de distribuição Grandes empreendimentos Que possam Desapegar um pouco Aquela população Do poder público Porque É de conhecimento De todos Que as cidades Que tem Habitantes Abaixo de 50 mil habitantes Elas vivem Uma boa parte Do poder público E nós Precisamos Trabalhar A independência Das pessoas Para que elas Possam Ter as suas vidas Sem precisar Daquele ciclo Político De estar 4, 4 anos Apreensivos Se vão deixar Emprego Se vão ficar No emprego E essa independência Que a gente corre atrás É dessa independência Que a gente corre Em nossa região Atrair investimentos Privados Que possam Alavancar Exatamente Por exemplo Vou dar um exemplo Eu não sei se As energias renováveis A gente vê Santa Luz Já temos lá Em Mataraca Um parque eólico Mas ainda tem Outras regiões Que podem ser Exploradas Nessa parte Tem o porto De águas profundas Que é um estudo Que foi feito Desde a época Do governador José Maranhão E é uma Região Agraciada Por natureza Então assim É um empreendimento Que depende Do governo federal Não depende só Do interesse Do governo estadual Mas na verdade É uma redenção Para Paraíba Como um todo E não só Para a região Do Valo do Mamanguap Justamente Vendo esse potencial Dali Como nós falamos De todo aquele Litoral norte Eu queria saber Para que possa haver Uma exploração maior É preciso que haja Uma viabilização Através de estradas Queria saber Como é que está A luta da senhora Justamente Para aquela área Da praia de Campina A questão Junto ao governo Do estado Para que faça O asfaltamento Ou a estrada Para lá Como é que está Essa luta sua O que a senhora Pensa de uma maneira Geral Para o turismo E o que agora Já como pré-candidata A senhora Tem interagido Porque tem poder De interlocução É a filha da prefeita Tem poder De interlocução Com o governo Com o deputado É verdade Então Desce Valdo Na verdade Essa capacidade De diálogo Que as cidades Do Vale do Mamugua Precisa ter Para que as ações Elas não sejam isoladas Elas tenham integração Então nosso primeiro pedido Desde quando o governador João Azevedo Assumiu Foi para que ele Fizesse uma alça Que ligasse a BR Até a estrada De Rio Tinto Que vai para Rio Tinto Por quê? Porque Mamanguape Ela só tem uma rua só Vamos dizer Ela desemboca Numa rua só Então causa um transtorno Dificulta para turistas Nós temos uma área A ser explorada Ainda dentro da cidade De mais de 140 hectares Que essa alça Que foi prometida E está sendo Processo licitatório Pelo governo do estado Ela vai trazer desenvolvimento Para a nossa região Como um todo Porque se você pensar Não só o Vale do Mamanguape Mas o Brejo também Usufrui do Vale do Mamanguape Usufrui do potencial turístico E econômico da região nossa Como disse Nós somos líderes No agronegócio Então muitas pessoas Das cidades ali De Guarabira De Bananeiras Elas vêm Além de Don Inês Vêm E usufrui do nosso comércio E da nossa Potencial turístico Então Estrada traz desenvolvimento Estrada traz crescimento Econômico E não tem outra forma De haver desenvolvimento Se não for investimento Do poder público Por mais que As empresas Queiram se instalar Elas Elas se esbarram Primeiramente Com o problema De estrada Problema de água Então assim Precisa A região Estar preparada Para que ela possa Receber Empreendimentos Que desenvolvam Nossa localidade Inclusive Gostaria de perguntar Aqui Sobre A preparação Para a instalação De um distrito Industrial Lá em Mamanguape Exatamente Também é um pleito Antigo Do Vale do Mamanguape Nós temos um polo industrial É uma região De 54 hectares Que faz tempo Que a prefeita Maria Ulisse E juntamente com ela Nós participamos De discussões Levando demonstrações Para vender Nossa área Para mostrar Que a gente Tem uma área Favorável Para que possa Se instalar Nossos empreendimentos Mas Antes disso Nós precisamos De uma ação Do governo do estado Que Numa atenção Básica Que seria Na instalação De água Entendeu? Porque nessa região Nossa A dificuldade Na Paraíba inteira Que agora está Assolando toda a Paraíba Mas lá também Mesmo sendo região Mesmo sendo região Lá nós temos 35% Da cidade Abastecida Pela Cajepa E o restante É pelo município Através de carrupipa E poços artesianos Então o grande problema Hoje é a água E como é E saneamento Qual é Qual é o percentual De área saneada Lá em Mamanguá Também Nessa média 40% de saneamento Nós estamos Na expectativa Da conclusão Da doutora Também é uma luta Nossa A doutora Arassagi Vai levar água Diretamente para Mamanguá Porque vai aí Extrair esses gargalos Tanto do cultivo Da cana de açúcar A gente está com Problema Da usina Montalegre Que está com problema Por conta da cana de açúcar Estavam até decidindo Paralizar suas atividades Por alguns dias Grandes produtores De cana de açúcar Também Então É uma problemática Que de recurso primário Que precisa ser solucionado E ela só vai ser solucionada Quando esse segmento Da doutora Que no caso É o terceiro trecho Salvo engano For realmente concluído E aí nós podemos Dar aí nosso salto Que precisamos Eu passava Adécio Minhas férias Geralmente eu ia para Tenho um parente Em Mamanguá Mora ali Eu não sei o nome Da rua Daniel Mas é perto Daquela antena Grande Que fica ao lado Acho que é da maternidade Ou hospital Acho que é Que é algo assim Tem uma igreja perto E de lá Eu ia sempre Para Sertãozinho Tomar um banho Lá nas piscinas E eu queria saber De você agora Não Das piscinas Sertãozinho É Itapororoca Não Ela é a renascença Em Mamanguá Tem a bica do Sertãozinho Tem a bica do Sertãozinho Lá Era maravilhoso Tem excursões Que saiam direto De Cabedelo Eu sou natural de Cabedelo Queria saber Para quem está ouvindo agora Toda a região do Vale Que está ouvindo A nossa rádio Que está ouvindo Essa entrevista Agora Você como pré-candidata Por que que eles Deveriam votar Em Daniel Rodrigues O que que você vai levar Da região do Vale Para a Assembleia A ponto de convencer eles Que você é uma Claro Além de ser natural Daquela área Mas o que que você Mais pretende levar Como futura representante Do Vale do Mamanguá E eu complementaria Por que o morador O eleitor Do Vale do Mamanguá Deve escolher Um nome da terra Da região E não um deputado Ou deputados tradicionais Mas ela vai responder isso Depois do nosso Break comercial Vamos faturar Vamos faturar Marcelo Vamos faturar Já já voltamos 360 graus A imprensa que imprensa E a pimenta A hora do almoço 360 graus A informação Por todos os ângulos Servir é um ato precioso Que precisa ser feito Com responsabilidade Ética e dedicação E nós da Planserv Somos referência nisso Estamos presentes No Nordeste Atuando no segmento De segurança eletrônica Terceirização de serviços E portaria virtual Oferecemos soluções Inovadoras Levando evolução Até você Por uma equipe Comprometida Com resultados E um futuro Cada vez mais seguro Visite o nosso site Planservrh.com.br Ou ligue 3225-4663 Em Santa Rita O lema é trabalhar É uma nova cidade A obra em todo lugar Com os novos mercados públicos A feira é decente Tem mais conforto Pra gente Que quer vender e comprar A creche de Tibiri Cuidando bem da criança E por mais duas calçadas Você pode transitar Em Santa Rita O lema é trabalhar É uma nova cidade A obra em todo lugar Agora já tem o centro De reabilitação E o esporte muda a vida Com ginásio pra jogar Leite e pão já tá na mão No Eitel tem o BS Santa Rita merece E muito mais vai ganhar Em Santa Rita O lema é trabalhar É uma nova cidade A obra em todo lugar É nesse ritmo Que a gente constrói Uma nova cidade É obra na saúde Na infraestrutura Na educação Na mobilidade urbana É obra em todo lugar Santa Rita Lugar de desenvolvimento Obra em todo lugar Preparando café Rota, gira, colher Uma roda de amigos Pra vida Levar é bonito De ver a menina Girar a família Reunida Tá na mesa Café, sombras Com torra Perfeita É outra coisa Outra coisa É saber escolher O momento Que satisfaz Outra coisa É sentir o que mexe Com você Outra coisa É sombras Café, sombras Com torra Perfeita Outra coisa Cidades da sorte Os Cidades da sorte É massa Você vai gostar Vários prêmios Você concorrerá De 1º de novembro A 5º de janeiro Compre em uma das lojas Credenciadas Receba seu cupom Deposite na urna E concorra A dois caminhões De prêmios Duas motos Três smart TVs E três smartphones Realização CDLs De Bahia Santa Rita Sapé Itabaiana Apoio Sextão Sebrae Prisionete Agilite Telecom Armazém Paraíba Ótica Diniz Tintas Ras Prefeitura de Bahia Prefeitura de Santa Rita Prefeitura de Sapé Prefeitura de Itabaiana Supermercado Preço Bom Cátia Ótica Lojão da Econômica Que Farma Ouro Bom E Casa Pio Sabor de natureza Pureza cristalina De rara qualidade Boa é Turmalina Feita com o coração Já conquistou o Brasil Turmalina da Serra Igual você nunca viu Turmalina da Serra Igual você nunca viu Cachaça Turmalina da Serra De areia para Iba Surpreenda-se Sem moderação Minha mãe não vê um palmo Diante do nariz Mãe, please Passa na Diniz João viu a Luana Mas era bem atriz João, please Passa na Diniz A maior rede de óticas Do Brasil As maiores marcas Que você já viu Cai bem no seu rosto Cabe bem no seu bolso Tio, please Passa na Diniz Ótica Diniz Rua Sequeira Campos No centro de Santa Rita Bahia, na Liberdade Próxima Prefeitura Óticas Diniz Óticas Diniz No bairro, na cidade E em todo o país Conheça uma de nossas lojas E saia do aperto hoje mesmo Help Santa Rita Avenida Flávio Ribeiro Coutinho 72 Centro Vizinho ao Banco do Brasil 3033-5838 E Help Baier Avenida Liberdade 3655 Em frente ao Banco do Brasil 3232-1012 Na hora Tá pensando em construir Tá pensando em reformar Atacadão Freire Pensa baixo como aqui não há Atacadão Freire Atacadão Freire Material de construção É no Atacadão Em Santa Rita Praça Antenão Navarro Antiga Praça da Rural No centro Atacadão Freire Quer aparecer? Se você quer aparecer Grande público como um BC E seu produto oferecer A todo mundo A Caju Conecta tem a mídia certa Para a sua empresa Publicidade em ônibus Incluindo Wi-Fi Táxi E mídia humana Quer aparecer? Anuncia aqui Caju Conecta Fone nove nove um cinco meia Sete três oito um Comercial Caju Conecta Ponto com ponto BR Santa Rita tem a maior Instituição financeira Cooperativa do Nordeste A Cicrede Evolução Empréstimos, financiamentos Consignados, crédito rural Investimentos e poupança Cartões, maquineta Consórcios, previdência E seguros Nosso atendimento É de excelência E você e sua empresa Ainda participam Dos resultados da cooperativa Venha nos conhecer Estamos ao lado Do Hospital e Maternidade De Flávio Ribeiro Continho Cicrede Gente que coopera Cresce Servir é um ato precioso Que precisa ser feito Com responsabilidade Ética e dedicação E nós da PlanServe Somos referência nisso Estamos presentes No Nordeste Atuando no segmento De segurança eletrônica Terceirização de serviços E portaria virtual Oferecemos soluções Inovadoras Levando evolução Até você Por uma equipe Comprometida Com resultados E um futuro Cada vez mais seguro Visite o nosso site PlanServe RH.com.br Ou ligue 3225-4663 360 graus A informação Por todos os ângulos Nunca o rádio Foi tão longe Mergulhou tão fundo E revelou tanto 360 graus Um giro completo Pela notícia Três e vinte e nove A gente está conversando Aqui uma conversa Boa com a pré-candidata Deputada estadual Pelo Vale do Mamanguape Daniele Rodrigues A candidata da região É a primeira vez Que a região Do Vale do Mamanguape Em vinte anos Tem a oportunidade Real De eleger Uma representante Da terra Daniele É o que se pode dizer Ela é híbrida Ela é mesmo Da região O pai dela Nasceu Em Rio Tinto Ela nasceu Em Mamanguape E Rio Tinto E Mamanguape São as duas Maiores cidades São coladinhas ali São gêmeas Siamesas Ali do Vale do Mamanguape Que tem Doze municípios Antes da gente retomar aqui A conversa com Daniele Rodrigues Eu vou O nosso querido Marconi Ferreira Que está No Rio Grande do Norte Em Natal Com o neto Dieguinho Que está fazendo Testes Para jogar No PSG Da França Ele O podcast dele hoje Ele que geralmente Está aqui presencialmente Teve que acompanhar O neto O neto Que mora Em Brasília O neto Que joga Lá No Acredito Que no Dentilete Do Goiás Mas está fazendo Testes Para o PSG E Marconi Comentou No podcast Sobre A carta De Romero Rodrigues Vamos acompanhar Bota a vinheta Marcelo Marconi Ferreira Boa tarde Décio Boa tarde Dos amigos Do programa Trajando 60 graus Primeira edição Bem Inicialmente Nenhuma surpresa Em relação A carta Divulgada hoje Pelo ex-prefeito De Campina Grande Romero Rodrigues Desistindo Da candidatura Ao governo Do estado E jogando No asfalto Uma candidatura A deputado federal Estava previsto Estava previsto E De uma coisa É certa O político Tem a mania De enganar O eleitor Sempre Com as bravatas De candidatura Toda imprensa Sabia Que ela não ia A lugar nenhum A candidatura De Romero Rodrigues Ao governo Do estado Ela Na realidade Foi Uma maneira Talvez E muito provavelmente De mostrar Que Ao eleitor Uma Uma visibilidade Que talvez Para o governo Do estado Ele não teria Nesse momento Ou não tem Nesse momento Se levado Em conta Tudo que nós Acompanhamos Através Do noticiário Através Das operações Somintos Até mesmo Pela postura Do ex-prefeito Na condução Da prefeitura Da segunda maior cidade Do estado Da Paraíba O segundo maior Colégio Eleitoral Do estado Da Paraíba Mas portanto Estamos aí Nos deparão Com Uma Decisão Do ex-prefeito Em uma carta Com 576 Palavras Ele anuncia Que não é candidato Ao governo Do estado E que agora É candidato A deputado federal Com a justificativa Até certo ponto Convincente Para os seus Aliados Para os seus Colegionários E familiares De que Tudo isso Foi um acordo Com O presidente Nacional Do PSD Gilberto Do Kassab Partido O partido Do qual Romero Comanda Aqui no estado Da Paraíba Então Ele agora Tem que prestar Contas Não é o eleitor Pelo menos Nesse momento Ele tem que prestar Conta ao grupo Do qual ele pertence Que é comandado Pelo ex-senador Casco Foi uma carta Que não foi muito surpresa Certamente Que não causou Nenhum espanto Estava previsto Mas político Repito É assim Ele tem uma mania De querer enganar O eleitor De certa forma Não é Com Palavras bonitas De sonhos Projetos Que não foram Adiantes Mas que Por uma decisão Partidária Acabou desistindo Mas aí são favas contadas Imagina-se Que nos próximos dias Romero Toma uma decisão Ainda política Não é Porque Ele precisa mostrar Aos seus eleitores De que realmente Lado está Se permanece No grupo Comandado Repito Pelo ex-senador Casco Lima Ou se vai Abrigar Não é Juntamente Com alguns Dos seus aliados Dentro do grupo Sem alinhar Ao grupo Do governador João Azevedo Conforme já Ele já Vem trabalhando Há algum tempo Prova disso Que já mandou Alguns dos seus Correios de Honagem Para lá A exemplo Da vereadora Campinense Eva Gouver Mas repito Não é uma surpresa Tudo dentro do previsto E não tem mais O que falar Romero é candidato A deputada federal Desistiu do governo De estado E aí deixou Seu grupo político Numa situação complicada Muito embora Já tenha um nome Para substituí-lo Que é do deputado Federal Pedro Cunha Lima Em relação Em relação a Pedro Em relação ao PSDB O partido Deveria Hoje Fazer Esse pré-lançamento Da candidatura De Pedro Mas As razões Ninguém sabe Parece que não vai Acontecer hoje Pelo menos As informações Que a gente tem É de que não Não tem Talvez Espaço Para isso Em função Da repercussão Lá em Campina Grande Não é Da decisão De Romero Rodrigues Da carta Derrugada Pelo ex-prefeito Romero Rodrigues A decisão Do PSDB Sobre a candidatura Então Ela fica adiada Falam Fala sim Inclusive Que essa decisão Deve ocorrer Na próxima semana Mas vamos aguardar O PSDB Tem o seu A sua linha De atuação Tem a sua postura De se conduzir Num momento Como esse Tenta superar Esse trauma Da saída De Romero Porque Tinha em Romero Ainda Um aliado De momento Coisa que não aconteceu Mas repito É coisa de política Não é E política De uma forma Muito Simples De enganar O eleitor Repito E essa forma Simples Ela precisa acabar Mas Enfim Essa Situação A gente vê Todos os dias E todos os momentos Então Fiquemos Atentos Ao desdobramento Dessa decisão De Romero E certamente Agora o próximo passo Será Anunciar A sua Participação Na base Aliada Do governo João Azevedo Então um abraço Para todos Para todos Mesmo Ausente Do estúdio Mas Atento As questões Políticas Um abraço Para todos E até amanhã Se Deus assim permitir Mesmo fora De João Pessoa Mas continuamos Com toda a atenção A política local Um abraço Marconi Ferreira Ok Obrigado A participação De Marconi Ferreira Que está em Natal Acompanhando o Neto Dieguinho Num teste Do PSG Da França Olha Queria agradecer Aqui a audiência De todos Que estão lá No Vale do Mamanguape Nos acompanhando Ou pela 100.5 Líder FM Ou Pelas mídias digitais No Youtube No Instagram No Facebook No Twitter Ou pelo blog Do Décio Ou pelo ExpressPB.com.br Pelo extrapb.com.br Pelo pbdagente.com Ou pelo paraibapb.com.br E um agradecimento especial A audiência qualificadíssima Da prefeita De Mamanguape Eunice Dona Eunice Um abraço Para a senhora Muito obrigado Pela audiência E aproveito Para lhe convidar Para vir aqui Prestar contas Do seu mandato 13h39 Você repete a pergunta A pergunta foi Por que que o O morador Do Vale do Mamanguape Por que que ele tem que votar Em Daniel Rodrigues E eu complementei Daniel Rodrigues O que é que você vai dizer No seu discurso Aos eleitores Da sua região Porque Sabemos que nos últimos 20 anos Vários deputados Nos últimos 20 anos Aconteceram Cinco eleições Vários candidatos Foram a região Do Vale do Mamanguape Pediu voto Prometer E o Vale do Mamanguape Com certeza Ainda não foi Aquinhoado Com o que a região Merece E representa É uma comparação O que o eleitor Deve esperar De uma deputada Da terra Comparando Com os Deputados Que não são da região Que vão lá Pegam o voto E nem sempre Priorizam E honram Os compromissos Bom Décio e Valdo Antes de responder A pergunta de vocês Eu gostaria de mandar Um abraço aqui Para o professor União Que foi meu professor No colégio Lurdinas Não é professor Do topo na mão E É Agradecer As referências Que ele faz A nossa gestão Pelo reconhecimento Pelo nosso trabalho No esporte A prefeita Maria Onice Ela tem Uma forte atuação No esporte Quanto Por motivo De O cidadão Do Valdo Momanguape Apostar Na candidatura De Daniel Rodrigues Ela decorre Do fato De termos Cerca de 130 mil Habitantes Em nossa região Não temos A representação E não temos A necessidade De terceirizar Uma cadeira Na Assembleia Legislativa Nós temos Força Nós temos Nós somos De uma região De pessoas Trabalhadoras Ordeiras Que conseguem Avaliar E não ficar A mercê De complementar Eleições De deputados De outras regiões Então O que ocorre É que Deputados De outras regiões Chegam Em nossa região Complementam A eleição E não tem A região do Valdo Momanguape Como prioridade Em suas ações E em suas políticas E também Também tem dificuldade De dialogar Porque não conhecem As pessoas Não conhecem Os políticos Não conhecem As lideranças E interferem E esbarram Nas bandeiras Partidárias E não pensam No bem coletivo No desenvolvimento Da nossa cidade E da nossa região Então É com esse argumento Por ser uma candidata Raiz Resido em Rio Tinto No distrito De Salema Sou funcionária Efetiva Da Universidade Federal Da Paraíba No campus 4 Lá Da região Do Valdo Momanguape Então tive a oportunidade De desenvolver Meu trabalho Profissional Na Universidade Posteriormente Junto A Prefeita Maria Onís Como Secretária De Finanças E um trabalho Que ele Ultrapassou As barreiras Do Valdo Momanguape Tem se destacado Em toda Paraíba Então é com essa Expansão de trabalho Que a gente pretende Chegar na Assembleia Legislativa E capacidade de dialogar E abranger Nosso serviço Para toda Paraíba Com certeza A senhora Para andar Na sua região Não precisa De GPS Nem de GPS Nem de Guia Sabe cada brecha Cada buraco E conhece as pessoas E é conhecida É diferente De uma pessoa Que chega Com outra Parecendo um guia De cego Esse aqui É o nosso deputado Que nunca vi Conhece os problemas O cara não sabe Nem onde fica Tem legitimidade Para falar Exatamente Eu acho que a sua região Se fizer uma reflexão Independente De co-partidária Eu acho que A sua candidatura Também tem Essa característica De ser Uma candidatura De todos Uma candidatura Da região Independente De corrente Política O cara Por exemplo O eleitor Que não votou Na prefeita Eunice Não votou Porque é partidário Do outro A gente sabe Que as coisas São assim Mas no momento Em que a eleição Agora É pela cidade É pela região O eleitor De Mamanguape Sabendo Que uma filha Da terra Vai ser deputada O eleitor Vai aplicar O voto útil O eleitor Vai dizer Não Uma coisa É para prefeito Outra coisa É para deputado A nossa Ela é de nós Se o eleitor Pensar assim Ele vai Com certeza Lhe prestigiar Me fale aí Do mandato Da prefeita Maria Eunice Que está nos acompanhando Como está Ela já foi Ela é o segundo Mandato dela É reeleição Me fale aí Do mandato Da sua mãe Me fale aí O que mudou Na cidade De Mamanguape Através Do olhar Feminino Do olhar sensível Da prefeita Maria Eunice Céssio Deixa eu complementar Aqui para ela Colocar aí também Para responder Porque ela Disse que é natural De Mamanguape Não Ela é natural De Mamanguape Não De Mamanguape De Mamanguape Mas logo mais À noite Ela vai receber O título De cidadã Rio Tintense Hoje Hoje O pai dela É filho de Rio Tinto Ela é filha De Mamanguape Moro em Rio Tinto E vai receber o título Eu queria também Que ela falasse O que representa Para ela Que futuramente Uma representante De toda a região do Vale Receber esse título De cidadã Rio Tintense É tantas perguntas Né? Muito nos honra Esse título Que iremos receber hoje Nos emociona Né? Já me senti em casa Por residir em Rio Tinto E recebendo E recebendo essa honraria Dos meus amigos E mais precisamente Do nosso vereador Pereira Que foi quem Foi o autor Né? Propositor Desse título E pelos serviços Prestados Né? Pelo tempo que passamos Na universidade Né? Que hoje estou cedida A prefeitura municipal De Mamanguape Mas eu pude Ter um papel Um desenvolvimento Econômico E educacional Daquela cidade De Rio Tinto E da região Porque o campus 4 Ele abrange a região toda Do Vale do Mamanguape Então iniciamos Nossa caminhada Em serviço público Atuando em nossa região Precisamente Na Universidade Federal Da Paraíba Né? Por residir Por ter Uma atuação Específica Do Projeto Amiga Valeouro Também na cidade De Rio Tinto Né? É Fiquei muito feliz Também tive uma parceria Lá do vereador Rafael Tchucca Que onde nós fizemos Entrega de cestas Com ele Luan também Naya também Participou Dessas ações Nossas Então Fico honrada De estar recebendo Esse título de cidadão Logo mais a noite Nesse evento Em Rio Tinto Um evento festivo Viu gente? É A partir de que horas E da Sete e meia da noite Dezenove e trinta Na câmara Na câmara de vereadores De Rio Tinto É É um título Merecido Né? Porque O pai nasceu em Rio Tinto Ela mora Em Rio Tinto 13 e 47 13 e 47 É Não, mas aí Eu perguntava Sobre a gestão Sobre a gestão De dona Eunice E o que o olhar Feminino Sensível É É Fez de bom E vem fazendo de bom Por uma manguada Décio É Assumimos, né No caso a prefeita Maria Eunice Assumiu em 2016 E pegamos uma prefeitura Aniquilada Né? Pegamos uma Uma Autoestima das pessoas Dos cidadãos de Mamanguape Lá embaixo Né? É Uma cidade endividada Então Tivemos que ter a capacidade De reinventar De reestruturar E Graças a Deus A prefeita Maria Eunice Sempre canalizou Todos os esforços Para que o bem comum Chegasse a todo cidadão Então Foi um Um mandato De sucesso Um mandato Que se destacou Em obras Né? Foram Mais de 40 Ruas Calçadas É Um mandato Que se destacou Na saúde Com Os serviços Em pleno funcionamento Né? Pegamos uma saúde Desgastada Com 10 PSFs Com recursos Bloqueados Então Nós ampliamos Serviços de saúde Abrimos Um centro De referência Ao COVID Né? É Frota de carro Não tínhamos Nenhum carro Nenhum carro Uma prefeitura Do tamanho De 50 mil habitantes Não tinha um carro Um veículo Né? Tinha uma ambulância Né? Então assim Hoje Nós temos Cinco ambulâncias Nós adquirimos Já cerca de 15 carros Adquirimos Ônibus Adquirimos Caminhão Então assim A prefeita Ela canalizou E teve atuação Em todos os segmentos E não só na cidade em si Com infraestrutura Tivemos atuações Também Na zona rural A cidade da Paraíba Que mais aprovou Projeto de aquisição De alimentos A nível federal Né? Distribuímos aí Cerca de um milhão De toneladas De alimentos Pelo programa Do PAA Isso além De matar a fome Daqueles que mais precisam Também Fomenta a economia Porque o próprio produtor Ele vende Né? E recebe O recurso pelo PAA Tivemos atuação De infraestrutura De lazer Complexo esportivo Em Pindobal Tivemos Recentemente Em João Pereira Então sim Iniciamos em 2016 E não paramos ainda Graças a Deus Né? A gestão está em venta Em popa Está bem Bem avaliada Né? O trabalho Ele é reconhecido A gente sente Em cada cidadão O sorriso O aperto de mão Andamos na cidade De cabeça erguida Frequentamos as praças Vamos à sorveteria Vamos ao supermercado Sem escutar piada Nem pileira De cidadão nenhum Porque eles reconhecem O trabalho A seriedade Da nossa gestão Né? Então o Mamanguá Pense hoje Recuperou sua autoestima Com certeza Em 2018 Foi a cidade da Paraíba Que mais gerou Emprego e renda A pandemia Assolou o Brasil inteiro Mas fomos de contramão A tudo Eu acho que Todas as estatísticas Porque nosso ICMS Aumentou Né? E isso fez com que Desse o equilíbrio fiscal Em nossas Em nossas finanças E isso fosse Uma consequência De boas ações Né? Então É Isso é fruto De um esforço De uma equipe competente De um secretariado sério De funcionários Comprometidos Com a gestão E de uma líder maior Que é a prefeita Maria Eunice Que canaliza todos os esforços Para o bem da população 13,50 Tem alguma pergunta, Ítalo? Não Só rechaçar Que realmente A população de Mamanguá Confirmou isso Nas urnas, né? É Mais de 63% A votação Da prefeita Maria Eunice Um tal de David Tá na audiência aqui Tá mandando foto Disse inclusive Que a solenidade Do seu título de cidadão Vai ter banda Tuaregs E já tá tudo montado lá Em Rio Tinto É um efeito festivo Eu disse a vocês Pra entrega desse título Vai ser festivo Precisa ser comemorado Precisa sim 13,51 Agora 13,51 Ivaldo Do Sato Ok, Daniela Eu queria que você Fizesse aqui um Um fechamento Dessa nossa entrevista E queria que você Justificasse Para os nossos ouvintes Esse seu desejo Legítimo, né? A primeira coisa Tá na política Nunca foi candidata É neófita É neófita Tá certo Eu acredito Pelo seu jeito Aqui espontâneo De conversar Que não é Não é vaidade Você Eu percebo em você É Vontade Né? De 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 ser representante Não só Da sua região Mas também Ser representante Do 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 Sexo feminino Há pouco a gente até Lhe chamei atenção a gente passou uma matéria aí lá na câmara federal em brasília um bate-boca entre o deputado Nelson Barbudo e a deputada federal Tabata Amaral, uma postura jocosa, misógina do deputado. A senhora sabe que vai encontrar um ambiente, digamos assim, um ambiente carregado. Dominantemente masculino. É, é, exatamente. Por exemplo, eu vou trazer aqui para a senhora, eu vou trazer aqui para a senhora o que, olha que coisa, o deputado Tião Gomes, que é um deputado de gente boa, mas ele está no anedotário popular, pela sua alegria extrovertida, folclórico, ele disse, por exemplo, aqui, o senador veneziano deveria vestir as saias, a doutora Ligia e tal, porque, quer dizer, Ligia entregou os cargos, ele vai se referir a uma coisa, o machismo, né? Vai se referir a uma conjuntura política e vem e traz uma coisa assim, uma coisa meio de duplo sentido e tal. Do mesmo jeito que as questões misóginas, também as questões de discriminação do agrupamento LGBTQI+. Então, são ambientes predominantemente masculinos, né? Na Assembleia nós temos quatro, cinco deputadas, né? Hoje, no meio de 36, 36 vagas, nós temos cinco deputadas. Na Câmara de João Pessoa, a situação é mais grave porque regrediu. A Câmara de João Pessoa tinha três vereadoras, nessa nova legislatura só tem uma vereadora, a vereadora Elisa Virgínia, perdemos aí Sandra Marrocos e uma outra vereadora... Helena Holanda. Helena Holanda, quer dizer, as mulheres, apesar de a legislação potencializar a cota feminina, porque nós sabemos que a legislação eleitoral exige a presença de 30% de candidaturas femininas e até as mulheres, a destinação dos recursos do fundo partidário um pouco diferenciado e tal, já para estimular, nem sempre a mulher se, digamos assim, se aventura pela política, né? Por esse linguajar, pela discriminação, pelo ambiente machista. Então, assim, a senhora sabe que, como mulher, a sua luta vai ser duplicada, triplicada para se impor. Alguém, ah, só é deputada porque a mãe comprou o mandato, ah, só é deputada, é deputada para aparecer. Então, a senhora sabe que os desafios que lhe aguardam à frente são muitos, né? Mas a senhora já é uma mulher empoderada, já trabalha em universidade, em um ambiente de formação de opinião. Lhe pergunto por que se candidatar a deputada estadual no momento que, inclusive, a política está associada a um noticiário, assim, a política é corrupta. Por que tem filho de deputado hoje que não diz, na faculdade, dentro do colégio, que o pai é deputado, ou que a mãe... Porque o cabra diz, ah, o teu pai é corrupto e tal. Por que a senhora jovem, mulher, né, está lá no seu canto, deve ser compulsada, por que é enveredar pela política? É o que é essa? É vocação, é sacerdócio, é chamamento das bases, é exigência da sua mãe, do seu marido, o que é? Por que a Daniela é candidata a deputada estadual? Ela só tem quatro minutos para encerrar e aviso que estamos honrados e renovo o convite para, mais na frente, voltar aqui para uma rodada de entrevista. Primeiro, décimo. Eu venho do berço da democracia, né, por ser estudante da Universidade Federal da Paraíba, né, concluí meu curso de ciências contábeis pela UFPB. Pós-graduada pela UFPB, em gestão pública, e concursada na UFPB como contadora. Então, isso aflora, né, nas pessoas que têm a oportunidade de passar pela Universidade Federal, as lutas, né, de você conseguir poder opinar nos desejos nas políticas públicas, né, primeiramente isso. Segundo, eu tenho sangue, né, eu tenho sangue, Mamanguape teve a honra de ter a primeira prefeita mulher, que é a prefeita Maria Eunice, então, sou filha de uma gestão e do resultado de sucesso, isso nos motiva e também nos vislumbra em termos de poder fazer mais, de poder ultrapassar as barreiras do Vale do Mamanguape e ter uma atuação específica. Nós somos pré-candidatas para valer, né, você não tocou, tocou vários assuntos na parte política feminina, mas não tocou num assunto polêmico que é a candidatura laranja, né, Então, nós não estamos sendo candidato para ser candidata laranja, nós estamos sendo candidato pela força política da mulher, pela opinião que a mulher precisa ter nas decisões políticas da Paraíba, né, então, é esse nosso intuito, é ter a nossa participação ativa, é escutar todos os eixos, né, e classes que nos procurem, que queiram a nossa participação e a nossa atuação nas decisões para que a nossa contribuição seja a melhor possível. Obrigado.